Música Olha as coletadeiras aí filha 2013 2013 As bichonas tem placa e tudo mais Tamo junto galera Canal Clandestino Channel Mais uma viagem com vocês Diretamente da terra da tia Beth Tamo aqui na proximidade da cidade de Hinkley San Giovanni Estradinha estreita apertada 4 horas e 35 minutos Temperatura 32 graus Como sempre um oferecimento mijo de égua Lamborghini, Ferrari, o que que é? Nem sei Só sei que a bicha era tigrada Bem abaitolada O cara compra o puta de um carro e faz ela tigrada É complicado Complicado Carreguei uns blocos ali agora Pra ser entregue amanhã Às sete né Às sete da manhã Descarrega a sete e depois a gente acha que a gente vai lá pra Lá pro F Brasil né Fazer uma carga presa Ou alguma coisa por ali Tá passando altos carros esportivos aí Quando eu era moleque Tinha ali meus 13 anos né 12, 13 ali A gente começa a ficar fissurado nas menininhas né Eu ia muito pra casa de uma De uma minhada que eu gostava dela né Direto eu tava lá Todo dia Todo dia eu tava lá né Passar de manhã Passar de tarde Passar de noite Aí tinha hora que eu falava assim Que eu ficava puto né Ah essa mulher essa desgraçada não gosta de mim Não vou lá mais não Vou ficar sem ir lá Pra fazer ela gostar um pouco mais de mim E ficava uns dias Uns dias nada né Algumas horas né Às vezes até o final da tarde No outro dia de manhã tava lá de novo né Não aguentava né Tinha que ir lá né E nunca Bobo né A gente era bobo né Certa idade a gente fica bobo né Ainda mais o primeiro amor assim Aquelas coisas ali né A gente fica meio Meio idiota né Que é até uma fase boa né Mas aí Tipo assim A pessoa nunca Nunca valorizava né Olha um antigão aí Que massa Ela nunca valorizava né Nunca Nunca deu aquele valor né Nem nada né Aí conforme você vai crescendo Você vai aprendendo A A A controlar isso né A controlar Aquela vontade A controlar As idas As vindas né E tudo mais né E chega um ponto Pera aí Se a pessoa não tá Dando o devido valor Né Se a pessoa não tá Contente com a minha presença Não vou lá mais né Você já Tipo assim Já sabe Já sabe mais ou menos né A dominar aquilo Aquilo dentro de você né Por que que eu tô falando isso né As metáforas do clã clã né No mundo do mercado No mundo da Da O mundo da economia né Em tudo Qualquer canto do mundo né Qualquer coisa né Quando tem demais O valor é pouco Né O valor é baixo né O Não vale nada né Ouro vale tanto Porque tem poucas né São poucas pedras né Então Tijolo Tijolo Né Rocha Pedra Qualquer tipo de pedra Tem demais ainda Então não tem valor nenhum Porque tem muito Já o ouro né Vale mais Porque uma pedra Já mais complicada de achar Uma esmeralda Já vale mais ainda Porque já é mais difícil Ainda de encontrar né Então quanto menos tem Maior é o valor né Isso pode ser Tem carros né A Ferrari Não tem muitas na rua né E o valor é lá em cima Porque é um carro mais né Mais de luxo Mais de estilo Mais né E são numerados São poucos né Então O valor já é mais Lá pra cima né Um golzinho tem muito né O valor é mais baixo né Tem demais na rua né Todo mundo pode ter acesso né E muitas vezes a pessoa Nem dá o valor devido Aquilo que Um proprietário Um dono de uma Ferrari Dá na Ferrari dele né Isso vale até nas pessoas né Quando você tá presente Demais né Muitas das vezes O lado de lá Não dá o devido valor Que deveria dar né Não sei se vocês já pararam Pra prestar atenção nisso né Porque eu tenho certeza Que muitos de vocês né Passam por isso Às vezes poxa Eu faço tanto pra uma pessoa A pessoa nunca valoriza né A pessoa nunca Nunca dá o devido valor A pessoa nunca reconhece Nunca é obrigado Nem nada né Será que não é que Você tá presente demais ali Será que não tá sendo excessiva Essa Essa presença sua Essa ajuda sua Será que não é o momento de Pera aí Opa Pera aí Já que não tenho O devido reconhecimento Eu vou ser egoísta Vou limitar a minha A minha presença né Vou limitar essa ajuda Vou limitar Essa coisa toda Que eu tô fazendo Que infelizmente né O ser humano é É acostumado a valorizar Quando perde né O exemplo Que eu tava usando No começo né Dessa menininha lá Dessa 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 Ó Esse aqui é o É o diretor Era o Era o manager Falando Falando que o O meu caminhão Tá lá no pátio Já que eu posso Lá buscar né Chega lá Então eu vou soltar Esse daqui E pegar Colocar o meu E aí amanhã Eu uso o meu Pra ir fazer essa entrega E como eu tava falando Quando aquela Aquela menininha lá Isso a gente era Bem novo né Bem jovem né Quando ela viu Que eu não tava indo lá mais Que eu parei de ir lá né Porque tipo Chegou uma hora Que a pessoa cansa né Aí ela começou a ver né Tipo Pera aí Ué mas que que foi Se sumiu Se sumiu Não Tô aí Tô de boa né Tô aí Tô vivo Tô firme Né Tipo É a mesma coisa Em outras coisas Tipo Tinha pessoas Que eu dava sempre Aquela apoio ali Sempre ali né E a pessoa nunca nada né Aí quando Pera aí Vai tomar naquele lugar né Pra ele não aprecia né Não dá aquela Não dá o valor né Aí que a pessoa vem E fala Pô cara Você sumiu lá Tudo mais Tava pensando em você Pera aí Mas quando eu tava lá Você não via Aí depois que a pessoa Some você vê Aí aquela né Te procura quando precisa Aí que você vê O interesse da pessoa né Então assim Você que tá passando Por isso Que tem certeza Que muitos aí né Que eu converso com pessoas Diretas Aquele cara lá É um corno Porque o cara Enquanto eu tava ajudando Era amigão Depois É Virou filha da puta né Demais né O tempo todo né Então tipo assim Não é que chegou o momento Se você tá passando por isso De Né Dar aquela Aquela pisada no freio E Pera aí Pera aí Vamos mudar o sistema Devagar nessas curvas aí Porque Pra quem eu sou daqueles Que também Quando Muitas vezes eu falo Ah pra mim Pode se fuder Tudo mais lá né Eu não Quero nem saber né Mas Quando eu vejo a pessoa Que tá precisando né Que eu vejo a pessoa Baixa na minha porta Realmente precisando Eu não consigo falar não Como se diz né Tem aquele lado dentro Mais humano Que fala mais alto né Mesmo com raiva Depois eu fico com raiva De mim mesmo né Mas você acaba refazendo Ajudando né E tem pessoas Tem pessoas que Que é tão Tão assim né Que faz tanto Pelos outros Que acaba esquecendo De viver a própria vida né Acaba vivendo A vida de outro né Faz aquilo que outra pessoa quer Toma as decisões né Que a outra pessoa Decidiu por ela Praticamente Para de viver né As vezes só consegue Ser feliz Quando vê que a outra pessoa Tá feliz né Tipo Se isola do mundo E acaba vivendo A vida de outro E a gente nunca pode Dar o máximo né Não existe né Chega o momento Chega o momento Da O momento O momento aí O momento da nossa vida Que chega uma hora Que não tem como Você sempre dar o máximo né Aí você acaba Diminuindo o passo né Diminuindo O ritmo né Aí é a hora que Aquela pessoa Vai lá na sua cara E fala Ah tá vendo Você não presta Porque você sempre fez 10 Hoje você fez 9 Você não vale nada Por que que você não fez 10 Por que que você não continuou fazendo 10 Porque você não é bom O pessoal passa a vida toda fazendo sempre 10 10 10 Aí chega aquele momento e faz 9 Não O pessoal não vai apreciar os 9 Vai só anotar aquele 1 Que faltou pra completar os 10 Pra não falar aqueles Que quando você faz 10 Que é 11 Quando você faz 11 Que é 12 Quando você faz 12 Que é 13 14 15 16 17 20 30 100 200 300 1000 Vai sempre aumentando a exigência né Mas nunca para pra falar Pô obrigado né Você fez 1 por mim né Eu tô entrando nesse assunto Porque hoje mesmo aconteceu isso né Teve uma pessoa que já tinha tempo Que não me procurava né Mas muito tempo mesmo E me procurou hoje Porque tava precisando Vem com aqueles papinhos Pô cara quanto tempo Você sumiu Isso e aquilo Não sei como é que você tá Aqueles papos furados Que isso e aquilo Não sei o que lá Que você já Aí já vira brother de novo Pô cara Você é um brother Tudo mais Aí lá no finalzinho Ele já pega aquela Acha que pega aquela Confidenciazinha na conversa No telefone E chega lá no finalzinho Da conversa Cara eu queria te pedir um favor Pensei comigo isso né Fido de uma égua né Ligou porque tava precisando né Pô cara não teria como você ligar Pra fazer Pra perguntar Porque a língua minha tá ruim ainda Pô Passou meses né Agora que você lembrou Porque você tá precisando Não porque tem uns problemas Sabe aqueles papos furados Assim pra tentar Desviar né Usando aquele famoso Óleo de peroba na cara De pau né Tem demais por aí Tá lotado 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 Você que tá aí passando por isso Dá uma analisada E faz só um teste né Dá uma pisadinha no freio né Dá aquela distanciada Só pra ver né Aí você É dali também Que você faz aquela peneiragem né Você tá passando a peneira né Você vai ver quem realmente é Quem é amigo Quem é bom E quem não vale nada né Quem tá ali só por interesse Tiozinho na cadeia de rodas ali Dando tchau pros caminhões Legal 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 Filhinha básica Tem um semáforo ali na frente Vamos ficando por aqui Porque senão a gente alarga demais O assunto Deixa aí a sua Sua opinião O que você acha Chegando lá no pátio Ela já falou pra Deslaziar tudo aqui Já que eu não coloquei nada aqui dentro É só o básico Vou tirar tudo Porque esse caminhão Vai fazer o supermercado hoje Aí eu pego o meu Chegando lá perto da empresa Eu faço outro vídeo Que eu nem filmei lá de fora Esse daí né Ele tem uma grade Diferente Esse aqui Chega lá embaixo Eu faço outro vídeo Pra complementar a novela Pra macho e macha Hand Rover Evoke Usada 2014 23.499 Se você tiver interessado Aí tem a Land Rover 2013 14.999 Hand Rover Evoke 2012 19.399 Autos usados Do Clã Clã Venha você também E aproveite E leve o mijo de égua Aproveitando Beijo na bunda Até a próxima E fuma! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho